Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Vou mostrar uma Frontier Para vocês, vai vendo aí Daniel né? Tudo bom Daniel? Que ano que é essa Frontier aí? 2009 2009? Deu um upgrade nas rodas dela aí? A gente tava fazendo muito barulho Ah, tava fazendo muito barulho A gente tava fazendo muito barulho Agora aqui é dali pra rodar na cidade Na hora que for fazer uma trilha Já tem essa daqui ó Ou você já pegou na troca? Já fez o bem bolado Ah, já fez o bem bolado? Nem quer saber mais das original Olha isso Aqui você vem e faz qualquer negócio Verdade Meu, mudou a cara da caminhonete né? Mudou né? Olha isso Rapaziada Que louco hein Olha o Cidão aí É Cidão Beleza? Será que ficou bonita a caminhonete Cidão? Só a luz Virou 200% mais nova Nossa, é verdade hein A caminhonete por si já é bonita né meu Agora você coloca uma roda diferente né meu Muda o carro né meu Muda o carro né meu Essa aqui é aro 18 Essa aqui que aro que é? Essa Luana usava 16 Ele tá usando os BF Dificilmente os caras tiram o BF Ah? Essa aqui não é a original dela? Essa é a original Pneu não Ah tá Pneu mais cabulo Tá na moda agora É é? Olha isso aqui meu Que louco hein meu Olha que da hora Aro 18 265 60 e 18 Nossa que louco Olha que da hora hein meu Ah eu curto caminhonete também galera ó Olha que linda a caminhonetona Daniel falou que a caminhonete dele tá suja aqui ó Pô mas a caminhonete tá tudo suja Ele vai sair daqui e vai direto pra lá Rápido Não vai dar tempo não Não vai dar tempo não? Não vai dar tempo não Ai que da hora Eu lavo ela amanhã Oi? Eu lavo ela amanhã Amanhã vai dar um talento nela? Talento amanhã Abrir uma cervejinha Você não toma também? Eu não bebo também não Ah nós também não toma Então é coca cola mesmo Gerardo Olha que linda a caminhonete meu Que linda meu Caminhonete preta é top demais né meu Top top Olha isso Pode mostrar Pode abrir a porta dela aqui ó É Só vou mostrar só o painel dela ali pra galera ver Olha que linda meu Nossa Lacrada no seu filme Que linda meu Essa frente da caminhonete ó Brava demais hein Olha já vai aqui ó Capa do vídeo hein É É Que da hora Vê se abriu aí Vamos ver Abriu ó Olha que espaço hein meu Ah mas Carro tem que usar mesmo ó Carro limpo é aquele que fica na garagem lá ó Olha que linda a caminhonete hein Espaçosa pra caramba hein É espaçosa hein É câmbio manual né Manual seis marchas Olha lá Que da hora Seis marchas Você que lacrou ela no seu filme ó Daniel Hã Você que filmou ela ou Já veio assim já Ah já veio assim já Já Acho que faz quatro meses o tempo Ah quatro meses faz pouco tempo então E aí tá Tinha um Onix Inspeção Arnold As 18 Olha que da hora Depois peguei um Jetta Coloquei umas 20 Aí depois peguei um UPP Fiquei três meses com UPP E eu peguei ela Então já tá na caminhada dos carros então Ah não Já não é de hoje já Olha que da hora E aí que que você tá achando da fronteira aí Olha que boa Boa pra caramba Boa Eu não sei Ela é diesel Diesel Na cidade deve ser bem econômica É Olha que da hora Eu fui pra Bahia Eu rodei 1.600 km Gastei 680 de dupe só Caramba meu Nossa Pra ver A diesel é vida né Nossa Ainda mais com uma caminhonete ainda ó Já leva um monte de coisa atrás ali ó Cabe quantos? Cinco pessoas? É Cinco né Olha o espaço atrás hein E ó Não pode faltar hein rapaziada Olha eu esqueci a minha lá Olha a garrafa d'água Garrafa d'água é essencial né Nesse calor que tá meu Olha que da hora Eu vou trocar os bancos dela Ah você vai trocar os bancos dela? Não Eu tô vendo que o Pentes garagem Ele coloca os bancos da... Pentes Coloca os bancos da... Da Toro Da Toro Da Toro Da Afta né Coloca os bancos da Toro Tem troca os bancos da Toro Tem troca os bancos da Renegade Na verdade eu não sabia que dava pra fazer né Dá certinho ali então É Ele adapta É adaptação É Olha que da hora Faz assim A hora que você mexer né Lá Topa filmar de novo? O que que você acha? É Só falta pro seu Instagram só É Aí rapaziada O Daniel vai fazer uma off grade na caminhonete Já começou pelas rodas né Como vocês estão vendo aí Aí logo logo vai ser os bancos Logo logo vai ter mais coisas também né Conforme vai mexendo Nunca para O projeto nunca acaba né Mas é isso aí rapaziada Daniel Deus abençoe Top demais da caminhonete E vou pegar o Whatsapp dele aí rapaziada Conforme for mexendo né Vai gravando aí Bora Fica com Deus Bora Bora Até o próximo vídeo Tchau On a new adventure On a new adventure On a new adventure